Teve cena de filme aqui no DF, tá? Perseguição em plana altina. A polícia militar foi atrás de um carro roubado e descobriu bandidos perigosos. A Gabi Faria traz os detalhes ao vivo. Vamos lá? Bom dia. Bom dia ao pessoal aí que tá ligadinho no Balanço Geral Manhã, né, Dionísio. Olha só essa história, né? A polícia militar acabou então prendendo dois suspeitos, suspeitos esses, Dionísio, que teriam roubado um veículo na Quenada Nada 21, em Ceilândia Norte. A polícia militar teve a informação de que esse veículo foi roubado, inclusive câmeras de segurança próximo ao local mostraram o momento em que esses dois suspeitos abordam as vítimas, levam o carro, pelo menos três aparelhos celulares e outros documentos ali das vítimas. O fato é que assim que a polícia ficou sabendo, começou uma perseguição pelas imediações ali de Ceilândia Norte. A polícia conseguiu localizar esses dois suspeitos com o carro da vítima já na altura da Quenada Nada 18, já no centro de Ceilândia. E aí, Dionísio, quando foi abordado esses dois suspeitos, a polícia teve a informação de que os dois teriam saído agora desse saidão de feriado, né? Um saidão que começou na sexta-feira, né? Esses detentos, eles ficam nesse saidão do dia 8 até o dia 13, até amanhã, né? Amanhã eles terão que voltar aí à carceragem. E a polícia descobriu também que um dos suspeitos, ele teria participado da morte de uma criança lá no Rio de Janeiro, Dionísio. Que absurdo, Gabi. Uma história impressionante. Só pra vocês terem ideia, em casa, você viu, a Gabi conta. Começa lá em Planaltina, enche a tela, pode encher a tela com a perseguição. Começa lá em Planaltina. Esse é o momento do furto, do assalto que aconteceu. Eles rendem as mulheres que estavam nesse carro, roubam esse veículo. A polícia acionada, gente, eles percorreram o DF quase inteiro. Você tem ideia? Saiu de Planaltina, foi parar em Ceilândia. Nós conversamos com o delegado responsável por esse trabalho e o que ele disse, você em casa acompanha agora. Foram recuperados os pertences das vítimas. Os dois indivíduos foram encaminhados à delegacia, sendo autuados em flagrante delito. Um fato interessante a ser observado é que um deles estava gozando do benefício do saidão, tendo uma extensa ficha criminal, inclusive sendo autor de um homicídio de uma criança no estado do Rio de Janeiro. Eu falei, delegado, mas você viu aí o pessoal da polícia militar que estava nessa ocorrência, que trabalhou nessa forma de cercar esse grupo, que logo depois do assalto, enfiou o pé no acelerador, Gabi, e começou a tentar driblar os policiais. Tem uma imagem impressionante, coloca lá a cena da perseguição, gente. Que eles em alta velocidade, numa pista molhada aí, ó. Eles passam por um semáforo, vão cortando os veículos que estão na pista, e por pouco um acidente não aconteceu aí na região. Você vai ver, eles tiram um fino muito grande de um dos carros que passa pelo local, na tentativa de enrolar, de enganar os policiais. Eles entram pelas ruas e vielas ali da região. Pra tentar fugir da polícia, são ruas que tem lombadas, tá, gente? Você tá ouvindo esse barulho? É exatamente as lombadas, são exatamente as lombadas que existem nessas vias que os bandidos tentavam utilizar como ferramenta pra despistar os policiais. Só que aí deu ruim, né? Deu ruim porque a polícia conseguiu parar o veículo, eles viram que não tinha mais saída, terminaram sendo detidos, e me espanta a história de que eram detentos que estavam no saidão. Adianta, adianta dar oportunidade pra bandido? Eles fazem exatamente isso que você tá vendo. Gabi, muito obrigado pelas informações, viu, meu amigo? Um ótimo feriado pra você.